O bairro tem mais de 40 anos e já tem água tratada. Os moradores não entendem por que. Até hoje o Jardim Buriti Sereno não é asfaltado. Falava que tinha que passar água primeiro, senão não passava asfalto. Aí passou a rede de água e sumiram. Nunca mais apareceram. Quem mora lá sofre em toda época do ano. Quando chove é lama e quando acaba chuva é poeirão que ninguém aguenta. A Leila tem duas filhas, uma de 10 e outra de 17 anos. Por causa da poeira, as duas vivem no hospital, tratando de doenças respiratórias. Bronquite asmática, penamonia, dá tudo nessa época da poeira. Morador do bairro há 13 anos, o Raifran já ouviu muitas promessas. Todo ano escuta que o asfalto vai sair. No dia 1º de agosto falou que as máquinas iam vir. Até agora nada. O ano passado abriu. Então é muitas promessas e nada de asfalto. Perfeitura, para nós nada. Mas os impostos? O imposto vem e a gente paga. Você pode ir, nem que seja parcelado aí, a população está pagando. E quem tem comércio também sofre com a poeira. Fica difícil manter o mercado limbo. É muita poeira, então a gente perde até cliente devido a essa poeira, o transtorno, que é incômodo mesmo. É muita poeira, então a gente perdeu a essa poeira. Obrigado.